perdeu para o Atlético Goianiense agora vaias, eu estava assistindo até a turma do Premier dizendo que o Fortaleza pela campanha que faz merece aplausos, e esse campeonato é tão louco que a gente vê um Chapecoense que não deu em ninguém empatar com o líder Atlético Mineiro que está dando em todo mundo então esse campeonato do Miguel é uma verdadeira ganhou o gol o esporte até três rodadas Andréas de novo para a cobrança do escanteio e o gol do Flamengo gol do Flamengo Pedro apareceu para fazer o gol do Flamengo uma cobrança de escanteio, já manjada essa jogada do Flamengo já é manjada gente, meu Deus do céu estou dizendo para você, os últimos jogos do Flamengo eu assisti e no segundo tempo é impressionante como esse time costuma ser fatal com seus adversários e aí a gente está vendo exatamente o Pedro agora numa jogada manjada e você manjada essa jogada do Flamengo olha lá o Pedro vem de trás mete a cabeça na bola ninguém subiu e ele acaba fazendo um a zero para a equipe do Flamengo Igor vamos lá destacar dois pontos onde o Fortaleza não foi bem Felipe Alves não subiu ficou indeciso era uma bola totalmente defensável na primeira e ninguém acompanhou o Pedro lembrei viu Igor lembrei desse lance aí daquele que o Fortaleza sofreu um gol contra o Atlético de Goiânia muita indecisão a bola vem aérea e tudo aí o Felipe espera pelo zagueiro o zagueiro espera pelo Felipe naquele lance a bola bateu no Felipe e entrou no volante e agora o Pedro foi oportunista o Jackson não subiu esperando que o Felipe Alves tirasse a bola zero a zero não mas um a zero o Flamengo agora poder de reação tem que haver é verdade é verdade esse time já mostrou que tem já mostrou que tem agora detalhe é que tem que ir para cima tem que ir para cima tem que meter as caras com responsabilidade é claro ter cuidado na parte de trás e sair para o jogo e lá vem o Fortaleza o lançamento era procurando o Robson ela veio forte demais a bola sai da meta portanto o goleiro Gabriel Batista para fazer a defesa Portaleza portanto de novo defensivo tricolor pelo que eu observo aqui tem o Andres próximo da bola e tem também o Mateuzinho né o Mateuzinho já sai ali e o Andres é quem fica próximo da bola vai ser autorizado portanto a cobrança da falta 18 jogados no segundo tempo Flamengo vence por 1 a 0 e o segundo gol do Flamengo acontece e o segundo gol do Flamengo acontece impressionante impressionante né olha Mikael 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 foi quem fez o segundo gol do Flamengo aí Igor eu 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 estava aqui o tempo inteiro dizendo repito reitero o que eu estou falando os últimos 4 5 jogos pode olhar os 4 5 jogos do Flamengo no segundo tempo Flamengo empatou 0 a 0 saia no 0 a 0 no primeiro tempo e no segundo tempo vinha e resolvia a parada e é o que está acontecendo nesse momento e aí Igor é uma falta cobrada com muita força né a bola acredito eu queria até se defesa para o Felipe Alves teve jogador Fortaleza ali Robson acabou foi imprudente o Robson eu não diria imprudente não eu diria foi infelicidade você tem uma bola dessa aí para desviar um risco altíssimo até de colocar para dentro o Felipe ainda recuperou-se mas na sobra o Mikael fez o gol 2 a 0 duas bolas paradas decidiram o jogo para o Flamengo até agora e como é que esse lance aí da falta se originou em Cassiano pois é incrível uma saída péssima ali com o Felipe desatento isso Fortaleza paga por isso pelos erros individuais é incrível incrível olha só já perde a bola o Robson e já vem para o campo de ataque de novo a equipe do Flamengo com o Michael lá pelo lado esquerdo o Jackson quem está em cima da marcação tocou para trás voltou para o Vitinho Vitinho pisa na bola é impressionante a possibilidade como esses jogadores do Flamengo olha só incrível gente incrível ninguém rouba a bola ninguém vai em cima Felipe Luiz é quem toca na bola deixa atrás para o Andres o Andres agora também já administra ali pelo lado esquerdo toca a bola lá atrás e faz a bola chegar na defesa para o Flamengo de novo sai jogando aos 20 jogados do segundo tempo 20 passos em nome de Cimento Apodi Apodi Cimento Apodi transformando o futuro lá vem de novo a equipe do Flamengo tocando bola mais atrás agora com o Thiago Maia a bola chega portanto ali no Rodrigo Caio lá na direita nesse momento o Flamengo faz 2 a 0 e manda no jogo e olha o Matheusinho descendo ali de maneira perigosa pela direita o cruzamento veio gol do Flamengo incrível gente incrível tem coisas assim que a gente não consegue entender é é impressionante impressionante incrível o Flamengo faz 3 a 0 eu acho que menos de 10 minutos não sei menos de 5 minutos o Flamengo está resolvendo o placar do jogo o Fortaleza meio que deu uma cochilada nos últimos minutos jogada pela direita cruzamento para trás o Pedro fez puxa a marcação do Jackson na segunda trave e o Michael dentro da pequena área o Tinga não subiu o Michael foi lá testou a bola ainda beijou a trava direita do Felipe Alves gol do Flamengo 3 a 0 na Arena Castelão gente nesse momento o culpa A, B, C, O, D não tem não existe isso é a força do Flamengo o Felipe de novo não saiu a jogada para a direita bem trabalhada a gente está vendo nesse momento o individualismo do Flamengo aparecendo sem dúvida a força do ataque do Flamengo aparece nesse segundo tempo que não aconteceu no primeiro e foi exatamente nas mudanças estava 0 a 0 quando entra entrando o Felipe isso entrando o Robson porque já entraram o Jackson e o David o Fortaleza começou muito bem o segundo tempo agora os vacilos os erros coletivos e principalmente no primeiro tempo foi um erro coletivo e não sei se individual mas o erro coletivo ali de uma certa desatenção daquele grupo que estava próximo ali ao Pedro 3 a 0 o que a gente lamentou o Ronald Felipe eu tive impressão do Felipe eu acho que é o Ronald eu acho que é o Ronald perde a cabeça agora não é a hora para perder a cabeça aí complica o Flamengo não tem nada a ver com isso vermelhão direto vamos ver só se foi para o Felipe ou para o Ronald a imagem mostra o Ronald a imagem mostra o Ronald o Ronald acabou sendo exposto ele está ali desolado gente é o tipo da coisa é um campeonato longo campeonato brasileiro Fortaleza aproveitou bem as 10 primeiras rodadas e por isso que ele ainda está ainda vamos colocar assim gozando dessa gordura que ele adquiriu lá na frente e aí não se pode por causa de um jogo desse que a gente está vendo aí são 23 praticamente perdido e agora com um jogador a menos foi o Max perder a cabeça não se pode mas eu achei rigoroso também o árbitro sabe muito rigoroso foi menos o Ronald mereceu esse lance o Vitinho o Vitinho já era para estar fora do jogo mas vamos lá esse próprio Rodrigo Caio quando recebeu o cartão amarelo ele foi com o braço exatamente sobre o Ederson e recebeu apenas amarelo e agora rigoroso e tudo 3 a 0 fazendo uma média para o Flamengo mas o Fortaleza deixou isso acontecer deixou isso acontecer então ele não teve absolutamente nada ali a imagem mostrou não teve soco não teve nada teve um agarrão assim mas é isso a imagem mostrou um soco você vai ver depois de mostrar você vai ver você acha não você vai ver ele bem vamos lá é campeonato é campeonato brasileiro que é isso estamos aí estamos entre os 4 primeiro na 4ª colocação eu só eu só fico assim chateado é a maneira como poxa gente ter oportunidade né Fábio de aproveitar dentro de casa e tudo e aí sofrendo a segunda derrota e nesse momento com o mesmo placar com o mesmo placar que a gente tem que a gente lamenta também né Cassiano com os dois jogos com a presença do torcedor o torcedor vai com tanto entusiasmo entusiasmo aquela saudade que bate tudo de retornar na Arena Castelão no primeiro jogo um 3 a 0 contra o Atlético com uma péssima arbitragem agora Flamengo Flamengo né tá mostrando toda a sua força e que vai disputar mais uma vez a Taça Libertadores da América é verdade é verdade né olha que tudo isso sirva de lição para que a gente possa ir aprendendo até aquele primeiro e aí